A Rocha, a Rocha, a Rocha com Flávio Rocha A Rocha, a Rocha, a Rocha com Flávio Rocha A Rocha, a Rocha, a Rocha Muda, Brasil! Agora vai... O Rocha É dinheiro no seu bolso, é trabalho o ano todo O Flávio Rocha é a voz do povo Ele é gente da gente, um cara diferente Tem a gestão pra ser o nosso presidente É dinheiro no seu bolso, é trabalho o ano todo O Flávio Rocha é a voz do povo Ele é gente da gente, um cara diferente Tem a gestão pra ser o nosso presidente